E aí família, esse apartamento aqui tá lacrado, novo, 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 tá até com plástico nas portas e tem uns três meses aí que a gente comprou esse apartamento e só agora vem os móveis, né, pra gente montar a cozinha aqui, já montar a cozinha e ser bem interessante aí o novo vestimento que a gente vem fazendo aí, precisando de alugar, não sei se a gente aluga, não sei se a gente vai morar, a ideia é alugar, né, pelo longo prazo aí, ainda falta muita coisa aí, irmão? Não, não, só separar aqui, tranquilo, viu? Essa é a visão aqui do apartamento, ó, frente do Shopping Pátio Maceió, localização privilegiada aí, né, frente do Shopping, realmente próximo ao aeroporto de Maceió, apartamento bem localizado, né, é a visão disso aqui, mano, tá aqui demais, né, isso aqui é mais ou menos onde a gente vai morar ou em breve a gente vai alugar, né, não sei se a gente vai alugar, se vai morar, tá olhando aí, o pessoal tá descarregando ali, o pessoal da montagem já é outro setor, né? É. O chuveiro montado aqui, o chuveiro, que eu fiz o chuveiro, tá descarregando ali, tá descarregando ali, aqui, um setinho, aqui é um quarto, ali é outro, aqui é um quarto, ali é outro, e a gente vai me acompanhar, em breve a gente só tá com algumas novidades aí, ver se vai alugar ou se vai morar aqui, né, mas provavelmente a gente vai alugar aqui esse apartamento quando ele estiver pronto. Pessoal, vamos ligar usando isso aqui. Top, demais, né? Pena que é longe do meu trabalho, pelo menos 20km do meu trabalho, né, eu trabalho no centro, pra quem sabe, eu já tenho uma loja no centro, né, todos os dias eu preciso ir deslocado, de casa pro centro, então aqui fica um pouco distante, né, ele imaginou a gente com o empreendimento aqui, o shopping pátrio, né, ficaria mais simples, quem sabe aí mais na frente, né, tamo junto, vamos pôr, né, aí eu tenho que entrar em contato com o pessoal lá, né, irmão, do centro lá, pra montagem, né? É, já é outros caras. Tranquilo. Graças a Deus, chegou hoje aí. Eu lembro que um tempo atrás, eu tinha vários tipos de parafina, agora pra ir, eu faço faca com precha sem parafina, cara, incrível isso, eu lembro como hoje eu tenho vários tipos, agora eu não tenho nenhum, pra ter uma olhadinha aqui, se realmente eu ainda tenho, né, mas, tipo, é a prioridade, né, que a gente não dá mais, né, eu lembro como hoje, que não faltava parafina, não faltava, e agora tá faltando, só me dar conta agora, que não tem parafina pra sulfato, faz um tempo que eu não sufo, faz um tempo mesmo, e eu lembro como hoje, né, que eu era todos os dias na água, toda hora, só fazia isso, eu não queria fazer mais nada da vida, e a gente não dá mais prioridade, ao surf, dessa forma, né, infelizmente a gente, é, optou fazer, outras, atividades, e a gente não vai dar mais atenção, assim, como dava antes, né, a precha tá aí, tem pão, tem pão, essa precha tá aqui, que pôr o bico sem o surfar, aqui mesmo, é indicado, eu acho que, peguei sem querer, e machuquei ela, bati o bico, você vendo que o surf não é mais prioridade aqui pra gente, mas eu pratico porque eu gosto, tenho total respeito por quem realmente quer elevar o surf, como um esporte, é um esporte pra vida dela, né, então, tem alguns troféus aqui, troféus, né, segundo lugar, na categoria, iniciante, mano, mirim, aqui é mirim, deixa eu ver esse, open, open, iniciante, que foi open, tem um aqui atrás, é que foi open, pô, mano, esse tem muitos anos, olha lá, tem um não, já, mas, segundo lugar, foi uma gicana que teve, isso aí do jovem de cristo, do pontal da barra, top demais, aqui também, ó, tem outros taféus, no quadro, de dois, segundo lugar, aqui também é segundo lugar, categoria iniciante, 2010, mano, hoje, tá em 2021, vai pra 2022 ainda, e, olha a visão, mano, do meu apartamento, que top, então, a gente já tem um tempinho aí no surf, né, agora a gente tá tentando ir pra outros nichos, pra quando a talagoa do fisiculturismo, top demais, também, no jiu-jitsu, né, e aí, família, vem de novo se iniciando, estamos agora chegando na nossa loja física, bom, até que o centro tá cheio, né, final de ano, fechamento aí, anual, a gente tá tentando fazer o fechamento anual no sistema, estamos ajustando algumas coisas no sistema, adicionando sabores de alguns produtos que não tinha no sistema, e eu vou tentar publicar mais no YouTube hoje, né, vou dar atenção também ao Instagram, muita coisa pra dar atenção, família, a gente tá aí, faz o dinheiro do trabalho, e aí, a gente fala, e aí, e aí, Tchau.